Música 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 Não, o que é depósito Música Desce Pelo amor de Deus, não A questão tem que filmar Bota minha também Como é difícil bater uma foto, hein? Focou, Anca? Pelo amor de Deus, só foca uma foto Batei Ah, deu certo aqui Bom, no último dia, vou botar Hoje é aniversário da Lely Batei uma foto com a Lely Não, mas tu bota pra assim Hoje é aniversário da Lely, 15 anos Temos aqui comemorado Foi dessa aqui, 40 Foi, uns 15 faz tempo, ainda me lembro Ai cara, muitos aniversários, né? Me recordo bem Olha a diferença de altura Muitos aniversários, né? Esse mês de maio, mas logo logo é o meu Sim Olha a câmera Eu sempre tenho sinal de gravar celular É foda Celular novo Aqui, ó Celular novo, velho Cadê a câmera? Onde é que é a câmera? É aqui, ó É o do Matiu? Não sei o que não, rapaz, tem dinheiro, pô É o do Matiu? É o do Matiu É, tá até filmando Pois é, hoje eu estou filmando de celular Aquela minha camerazinha É nem que eu não sei o senhor Gente, tá cansado de ver a tua cara Eu já te falei isso, né? Quer ver o que? A tua cara, alguma coisa Que tu fale alguma coisa Que tu mostre alguma coisa Eu mostro tanta coisa, a camerazinha A camerazinha tá aqui Mas eu vou testar o celular Pra ver se eu compro a câmera ou o celular Pra gravar melhor Tá cansado de ver a minha cara, né? Falso Posso ver a minha? Fala a tua aí Eu vou filmar a minha cara Porque eu gosto da minha cara Se eu aceitar descontente Se eu aceitar descontente Olha, hoje o pessoal O vídeo vai ser curtinho Porque ela é só da minha sobrinha A gente tá aqui à vontade Mas o aniversário, né? Tá chegando os convidados Ficar aqui à vontade Nas partes aqui eu passo O queijo é francês? É de cabra? É de cabra 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 Puxa, eu vou mandar as estatísticas Que eu vou mandar as estatísticas Que eu vou mandar as casas Que eu vou mandar as casas Que eu vou mandar as casas Fica mexendo tudo que é lado Lá do lado que é somente No mergulho de ter Vou ter pra minha camerazinha aqui Mais futuro Tá não? É de cabra 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 Olá 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 Hola Oh, as velhas pegaram a... A palavra do parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Váölker, invadirá,. Parabéns, parabéns, parabéns. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL